Salve, salve, rapaziada! Fufas na área aqui, bora pra mais um vídeo. Esse vídeo é o segundo vídeo da série O Guia Definitivo, e nele vou mostrar pra vocês como jogar com nada mais, nada menos do que o Pathfinder, sim, o bonecão que tá no game desde os primórdios, desde o seu lançamento, mas tem uma rapaziada que ainda não sabe usar ele. Mas fica tranquilo que nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês como é que faz, do iniciante até o profissional, pra você tirar proveito de todas as suas habilidades. Mas antes de ir pro vídeo, deixa o like, se inscreve caso não for inscrito, manda pros amigos e bora pro vídeo. Então bora lá, rapaziada! Já estamos aqui no campo de tiro, já estamos de Pathfinder. O grandioso Pathfinder, a gente vai aqui em lenda, pra aprender como é que funciona o boneco. Primeira coisa, fontes internas, é a passiva dele. Revele o conteúdo da cápsula dos suprimentos para recarregar a arma de tirolesa e reduzir seu tempo de recarga permanentemente. O que é isso daqui, rapaziada? Quando você olha pro drop, tá ligado? Quando o drop tá caindo, enfim. Você olha pra ele, vai escanear, vai aparecer o conteúdo do drop, ou seja, o que vem nele. Você vai vir mochila, você vai vir shield, você vai vir arma. Independente do que vier, você vai ganhar a sua ultimate junto, tá bom? Ela pode estar em 0%, 1%, você vai carregar de uma vez, tá bom? E o ultimate dele é a Zip, né? Que, pô, vai muito longe. Com as últimas atualizações, a Zip vai muito longe. Olha aqui pra vocês verem. Ah, como é que eu sei a distância, mano? É só olhar essa barra, né? Meio que azul, esse domo azul que cria em volta do mundo, que você vai descobrir até onde vai. A tirolesa, todo mundo sabe, né, rapaziada? É a Zip. Vocês pegam, colocam onde você quer, né? Priorizar o high aí, geralmente. Spots que a maioria dos personagens não pode chegar, você vai chegar com o patch, fechou? Então, segunda, segunda parte, né? Habilidade tática, que é o quê? Gancho. Isso daqui é o que o pessoal mais peca, rapaziada. Gancho. Como é que dá o grapple? Como é que faz o gancho? Gancho. Gancho para chegar rapidamente... Não, é isso mesmo, tá escrito... Nossa senhora, nada fez sentido aqui. Gancho para chegar rapidamente a lugares fora de alcance. Vou explicar pra vocês até onde é o alcance do grapple, tudo mais, e como fazer. Mas vamos continuar lendo aqui o último, que é a arma de tirolesa que eu acabei de falar pra vocês, que é a Zip. Eu já adiantei esse conteúdo aqui. E combate, visão da cápsula de suprimentos. Também adiantei isso daqui pra vocês, que, mano, não tem nem sentido separar esses dois aqui, porque quando você olha, você automaticamente já tem visão da cápsula de suprimentos, tá bom? Então, bora lá. Vocês já aprenderam aqui? Viu o drop? Olhou pra ele? Vai saber o conteúdo do drop, o que tem dentro. E também vai carregar sua ult. Fechou a ult dele, não demora pra carregar, é um rolezinho bem rápido. Então não se preocupe com o lance das ults dele, porque você não vai ter muito problema em usá-la. Não que carrega, mano, várias vezes, porque é bem rápido. Vou pegar só as arminhas aqui, pra gente poder usar de exemplo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos pra vocês, é bom estar armado. Armas exóticas. Pronto. É um kitzinho bom. Gosto desse kit aqui. Então, beleza. Patchfinder é um bonecão grande, tá? Ele não é um boneco, assim, muito pequenininho, não tem um hitbox considerável. Então, você vai tomar uns tirinho com ele, né? A mais do que se tomasse aqui, tomaria com uma Wraith, por exemplo. Só que, a vantagem dele é exatamente priorizar Rai. Você sempre prioriza Rai com esse boneco. Mas antes de eu explicar pra vocês isso, eu vou explicar como é que você vai pegar o Rai, né? Porque se não chega lá em cima, você não souber pegar. Eu vejo a rapaziadinha fazendo isso aqui, ó. Direto. Isso aqui é como não fazer ele, tá? Vamos deixar claro. Porra, grudou. Ei, que legal. Nossa, que grapple bom. Agora vamos dar outro. Esse daí é o que o pessoal, porra, mais faz, mano. Três exemplinhos. Vamos pegar o Rai. Parece uma batata, não parece? Então, é o que eu mais vejo, rapaziada, fazendo isso aqui. Porque não sabe dominar o boneco. Porque não domina o boneco, porque não entende a habilidade dele, as táticas dele. E agora o terceiro exemplo, mais bizonho ainda. Aqui eu vou. Até ele mudar de cor. Ele vai ficar amarelo. Amarelo não pega, rapaziada. Amarelo significa não chega lá o gancho, tá bom? Azul, chega. Amarelo, não chega. Beleza. Sabendo disso, é a distância que você pode usar do seu grapple. Obviamente, depois que você já tá acostumado e habituado com o boneco, você não precisa ficar olhando nisso mais, porque você já tem uma base já na memória muscular. De tanto fazer, você já sabe. Pô, vai até aqui e você usa. Então, você não vai ficar toda hora olhando nisso daqui. Mas pra quem tá aprendendo, é legal prestar atenção nesse detalhe, tá bom? Como é que dá o grapple voandinho? Aquele que você dá uma voadinha, vai longe, brinca, faz um tap strafe, enfim. Deixa ele cheio de frufru pra ficar bonitão. É muito simples, rapaziada. Isso daqui o pessoal já falaram pra ir na live que era difícil no controle e tudo mais. Quando eu joguei de controle só pra criar conteúdo na live, que, by the way, tá rolando todo dia na Twitch, twitch.tv.fmfps, a partir das 18 horas, tá bom? Voltei ao horário normal porque a rapaziada tava me cobrando no horário normal, que tava com saudade de mim. Então, tá sendo a partir das 18 horas. O que o pessoal fala que é difícil no controle, rapaziada, é a mesma coisa, mano. Você vai só clicar um botão. É o que? Você pula no A, no X, não sei qual a sua plataforma, mas é o mesmo rolê. O que você tem que fazer? Ó, tá vendo que ele grudou no chão? Quando o grapple gruda na superfície, independente de qual ela seja, pode ser o chão, pode ser uma parede, pode ser uma casa, pode ser literalmente qualquer coisa. Grudou a superfície, o que você vai fazer? Apertar pra pular. Tá bom? Você vai... É alguns milissegundos. Ele vai grudar no chão. Você vai ter esse time. Ele não é tão punitivo, tá? Na questão de time. Você não precisa ter o time perfeito. É perfeitinho, assim, em cima da risca. Não dá pra você errar um pouquinho pra mais ou pra menos. Então, é tranquilo de fazer. E o segundo passo é você pular. Você dá esses milissegundos e pula. Ah, mas, Suinha, eu pulo. Ele sai legal, mas não vai tão longe como o seu. Por quê? Porque aqui você tem ângulos. Se você olhar pra esquerda e fizer este movimento, ele vai fazer como se fosse um elástico. Já viu um elástico? Quanto mais você estica, mais longe ele vai. Então, quando você abre o ângulo, seu boneco olha pra fora, ele vai jogar você mais pra direita. Se você fizer isso pra direita, ele vai jogar você mais pra esquerda. E assim por diante. Por exemplo, ó, eu quero ir bem longe pra direita. Eu não vou olhar pra direita. Eu vou olhar pra esquerda, ó. Grapei, olhei pra esquerda. Fui pra direita. Aí eu solto e vou longeão. Então, beleza. Aprendeu o primeiro passo, que é a superfície do grapple. O grapple grudou na superfície e você aperta o espaço. Você pula. Beleza. Qual vai ser o grapple padrão seu? Vou mostrar aqui, esperar ele reiniciar o tempo do grapple. Isso daqui é o mais importante do patch, tá, rapaziada? Então, eu tô pegando... Tô passando bem minuciosamente pra vocês aqui que isso aqui é o mais importante do patch. Não é a zip, não é nada. É o grapple. A alma do boneco é essa, tá bom? Então, o que vocês podem estar fazendo, normalmente, é isso, ó. Pô, mas ele vai alto, mas ele não tá indo longe. Mas tá beleza. Ele tá indo... Você tá fazendo certo ainda. Você tá pulando. Show. Show. Mas se você quer ir mais longe, faça os ângulos. O que que é o ângulo? Imagine que o meu boneco vai olhar pra esquerda e fazer isso, ó. Ele vai fazer esse movimento, ó. Pra ir pra direita. Se eu quero ir pra esquerda, eu faço isso olhando pra direita, pra esquerda. Ah, beleza. Tá indo longe. Comecei a dar grapple bonitinho. Tá legal. Mas agora eu quero dar uma implementadinha a mais. Quero dar um, sabe? Aquele toque sutil. Então, vai mais longe. Dá pra ir mais longe. Como é que eu vou mais longe? Só que, pra fazer isso, você já tem que saber fazer o básico que eu acabei de explicar pra vocês. Não é algo difícil, mas que muita gente ainda não sabe. O que que é? É o seguinte, rapaz. Olha, ó. Você chega no limite, mais ou menos aqui, ó. O limite vai ser aqui. Perfeito? Você vai grapar, andar pra trás e pular. Ele vai um pouco mais pra frente. Ele dá um impulso um pouco maior. Só que esse de andar pra trás, se você não fizer ele certinho, 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 vai acabar que o grapple não vai pegar na superfície que você tá buscando e você vai errar o grapple. Aí você vai ter que resetar e, enfim, fazer de novo. Beleza? Ensinei você a usar o grapple. Como é que funciona? O mega não funciona. Esperou alguns segundinhos, milissegundos e apertou pra pular e o resto você pode implementar da forma que preferir. Porque cada situação é uma situação. Tem situação que você vai querer ou a situação em si vai exigir que você dê um grapple mais longo. Você vá mais longe. E tem situações que não vai exigir que você vá tão longe. De repente, você tá com uma trocação e você tá low. Porra, tô low. Tem um... Tem um cover aonde? Porra, tem um cover aqui. Ah, isso aqui não é um grapple muito longo. Tá? Então, aqui eu não precisei fazer um grapple muito longo. Então, vai de situação pra situação. Agora, porra, mano. Tô... Dei muito dano no cara, mas ele não morreu. Ele tá correndo. Porra, precisa dar um grapple longo. Vou buscar ele. Entendeu? Cada situação é uma situação. Isso daqui você vai usar pra pegar raio também. Normal, rapaziada. Tipo, da mesma forma que eu expliquei pra vocês o que no chão vocês vão fazer em qualquer estrutura. Ah, porra, quero pegar o raio lá. Quero pegar aquele raio. Um exemplo bobinho. Tipo, você não vai grappar aqui e ficar parado, mano. Depois que você termina o grapple, você quer pegar alguma estrutura, você continua segurando o espaço caso ele for climbar, segurar na parede. Se ele não for perfeito do jeito que eu fiz aqui, é só realmente usar o espaço, fazer o ângulo com o boneco e chegar mais longe, tá bom? A ult, como vocês sabem, é isso. É uma zip. As zip lines hoje em dia são muito rápidas. A velocidade dela é muito rápida. E você vai muito longe também com ela. Pra que você vai usar isso aqui? Mano, pra tudo. Você quer pegar uma posição legal? Você quer fazer rotação? Você quer fazer ela pra chegar mais rápido nos caras? Aí, vai, né, do que você quer fazer. Ela é bem básica, não tem segredo. O que você pode fazer nela, sei lá, um super jump, enfim, isso daí já é técnicas pra outro vídeo. Mas é coisa básica também que eu acredito que a maioria da rapaziada sabe. Beleza, qual que é o forte do boneco, mano? Pathfinder. Qual que é o forte do boneco? Você, eu vou te perguntar, você vai responder, ah, é grapple. Ok, mas você tem que usar isso ao seu favor, perfeito? O que isso significa? Você não vai entrar numa porra de uma casa, dá cara a tapa, sendo que você pode pegar uma posição de vantagem, que é onde? No high ground. Quem que pode pegar o high ground fácil, rapaziada? Citar alguns personagens aqui que podem fazer isso com facilidade. Horizon, com a elevação gravitacional dela, que é o quê? Que é bem forte. Já foi mais forte, hoje em dia ele tá mais nerfado, mas continua muito bom pra pegar high. Valky, Valky é aquele voo dela, ou seja, ela não sobe tão rápido, dá pra você dar um trekking legal nela. Já o patch, o grapple dele é muito rápido, mano. Tipo, ele sobe, tipo, milissegundos ele tá no topo. Dá pra dar um trekkingzinho nele? Dá, mas, mano, são poucos que você consegue, tipo, é bem raro você tomar um sprayzão num grapple desse, tá? Um grapple bem feito. Falei Valky, falei Horizon, e o Heavy. Beleza, o Heavy se alcançar, por exemplo, a estrutura aqui, ele sobe, mas, mano, você vai ver o Heavy subindo e você vai dar 200 nele, mano. Então aproveita, o que o seu personagem tem, mano? Ele tem essa mobilidade, tipo, não é um rolê nem muito grande, nem muito pequeno. Você toma um tirinho bom com ele, quando você toma tiro com ele, ele também dá slow. Então o seu boneco fica mais lento, é inevitável, isso faz parte do bonecão. Já não vai igual ao Couch, como eu expliquei pra vocês, você toma um tiro, ele não toma slow. Ou seja, você tomou um tirinho, mano, ele vai dar um slowzinho, ele vai dar uma parada, e aí é a hora de você ter o grapple, velho. Porque se você tá numa situação onde você tá num confronto com os caras, você tá mal posicionado e você já tá tomando muita bala, você tem que sair, é bom você ter o grapple. Outro rolê que eu dou de dica pra vocês, aproveitando, tenta deixar o grapple sempre disponível, tá, rapaziada? Tipo assim, você não sabe, por exemplo, de lá pra frente, vai, aqui ó, de onde eu tô marcando, pra frente, tudo no mapa. Eu não sei, tô pintando um exemplo aqui, hipotético, eu não sei se tem cara lá. Então pra que que eu vou dar um grapple e cair de boca lá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. Ah, foda-se, vou grappar. Bum, dá de topa com três, quatro caras. Duas squads, no caso, né? Uma, duas squads. Morreu. Acabou pra você. Tipo, se os caras do lado de lá não forem literais bots, você acabou pra você, tipo, você não tem escape, escapatória. Ele, você tem que saber a hora de usar, a hora de usar pra pegar cover, a hora de usar pra avançar, a hora de usar pra recuar. Você tem que saber, você tem que ter esse feeling já do game pra usar bem ele. Então, evita usar à toa. Tipo assim, tem uma área muito grande que não tem cover, não tem onde os caras estão escondidos, você sabe que não tem ninguém. Ah, beleza, mano. Eu não tô fightando com ninguém, eu tô só correndo pelo mar procurando squad. Aqui não tem ninguém, rapaziada. Tô indo. O máximo que você vai achar é um solo, um rato, que vai te surpreender. Máximo. Geralmente não passa disso. Se a área não tem cover, não tem nada, você consegue ver os caras de longe. Agora, se você não sabe, rapaziada, vamos buscar aquele, sei lá, aquela casa lá, posição boa, vamos segurar de lá, pintando o cenário de ranqueada, por exemplo. Ranqueada, guys, também tem essa, mano. Dá pra você jogar com literal qualquer boneco, qualquer lenda, funciona na ranqueada. Por quê? Não é competitivo, não tem o meta da LGA. Tem os personagens que você vai tirar melhor proveito, né, da ranqueada, da partida em si, que geralmente são os metas já usados em LGS, etc. Mas, você pode jogar com literal qualquer coisa e fazer a boa. Você pega, mano, qualquer boneco que você imaginar, ah, vou jogar aqui. Você tendo um conhecimento legal do game e uma visão de jogo boa, você faz a boa com qualquer boneco. Já campeonato tem o meta, porque campeonato já é outro pega, né. Aqui, é muito importante, essa dica que eu dei pra vocês é um bagulho que vai te salvar muito, mano. Tô, porra, aquele spot é legal, vou pegar ele. Beleza, vai pegar ele, tranquilo, mas vai na moral, vai na tranquilidade. Chegou perto, outro rolê que eu já dou diga pra vocês aqui, evita correr assim, rapaziada, ó. Eu vejo uma galera, mano, fazendo isso daqui, ó. Sabe quando você deve correr com a arma na mão no Apex? Uma situação, e apenas uma, mano, quando você sabe que tem inimigo por perto. Só. Por quê? É muito mais fácil de você tomar tiro e tomar um trekking e, mano, tomar 200 e ser deletado com a arma na mão. Por quê? A velocidade do seu boneco é reduzida, porque você tá com a arma na mão. Então, sei lá, suspeita que tem alguém nessa casa? Pô, tirei a arma, deu uma olhadinha, porra, tem cara mesmo, tá ligado? Vai na moral, agora não tem ninguém, tira, tira a arma na mão, isso daqui vai mudar a tua gameplay, mano. Por quê? Porque você vai se mover muito mais livremente pelo mapa, tá ligado? Com maior velocidade e agilidade. Isso faz com que o seu adversário, tipo, erre você mais do que o normal, tá ligado? Agora, se você ficar assim, que nem uma batatinha no mapa, pô, aí tem alguma coisa errada, vai dar ruim, tá ligado? Então, é isso, rapaziada, esse boneco aqui é um bonecão, eu particularmente adoro jogar com ele, tem, sei lá, quantas que eu tô com ele? 16 e pouco, tipo, 17, não é tanto aqui, mas porque eu gosto de jogar com várias lendas e tem muita kill com muita lenda, mas 17 mil aqui eu até que é um tantinho bom. É uma personagem muito forte, rapaziada, principalmente pra quem joga solo, mano, você joga solo, acredito que ele é um dos que eu mais indico, tá bom? Se você não tem amigo ou naquele momento você tá sem amigo pra jogar, etc, mano, vai com ele, tenta de novo, fazer, pensar em clutch, isolar fight, como é que você vai isolar com ele? Mano, é simples, ele busca a posição onde só vai um cara tá, tá ligado? Ou onde só uma pessoa pode chegar. Por exemplo, tem uma squad de Khaustik, Mirage e Valky. O Khaustik sobe a porra da parede? Não. Ele dá grapp? Não. Ele voa? Não. Mirage faz isso também? Não. Quem pode subir? A Valky. O que você faz? Aqui, o que eu falei pra vocês, ó, tá ligado? Quando você não faz ele perfeitinho, o que você faz? Climba. Você já tem que tá segurando, tá? Evita cair. Você já tem que tá segurando porque ele vai grudar na pontinha e subir. Aí, voltando ao cenário do clutch. Mano, você só tem um boneco que pode subir aqui. Mano, pega a posição onde só um pode te atirar, só um pode subir em você. Aí ele vai subir panguando, voando, todo torto. Você mata ele, GG. Aí você busca outra posição. Beleza, vou pegar outra casa aqui, pegar outro ângulo, buscar um ângulo. Já pegou a casa, tá mirando no cara lá, buscando em vantagem, buscando só um, isolando, isolando, isolando. É assim que faz, mano. É assim que faz a boa no Pepex, fechou? É um bonecão que, mano, tá aí desde o lançamento, tenho certeza que muita gente sabe jogar com ele já, mas tem muita gente também que não sabe. Então, por favor, não erre mais os grapples, tá? Ele, o principal dele é o grapple. A zip é legal, você pega a raiz, você faz pro teu time, você faz pra quem você quiser. Mas é mais pra reposicionar, pra pegar uma posição. Enfim, ela não é algo difícil de usar, muito simples, muito básico, mas o grapple, apesar de ser simples, ela tem uma rapaziada que erra nele, fechou? Última dica, rapaziada, antes de terminar o vídeo, se não deixar o like, deixa e se inscreve caso não for inscrito que eu tô ligado, hein? Vai sair do vídeo que você inscreveu que eu vou, senhora, mano, vou te denunciar, cara. Enfim, quer deixar o bagulhinho mais bonitinho e isso daqui não é só por beleza, não é só pra beleza, é firula, só pra deixar o jogo, a movimentação mais bonitinha, não, isso daqui é funcional, tá? Que é o que? O tap strafe, quem sabe fazer ou quem tem a base de fazer, enfim, usa, rapaziada, por quê? O grapple, ele é muito bom, muito bom, só que, geralmente você vai reto, né? Você vai sempre de cara reto, duro. Se você implementa com o tap strafe, já vira outro movimento, ó, reto. Ah tá, mas tem três caras aqui, ó, eu não queria vir aqui, eu queria virar lá, eu queria virar antes, como é que você vira? Se você não souber dar o tap, você não vira, então aprenda o tap aí, depois eu posso fazer um videozinho também explicando como é que é, é muito básico, acho que a maioria já sabe, com o tap você pega qualquer cover, esse é o intuito do tap strafe, além de, né, ser mais difícil de acertar, se o cara tá te vendo, é mais difícil dele te dar um tracking, se você estiver fazendo a boa. Desceu, fez o tap, porra, saí, beleza, já resetei daqui, não tô lá, não tomei muito dano, tô aqui de boa, e o tap, mano, você usa ele a todo momento, né? Ah, junto com outros movimentos aí, mas esse daqui, o intuito dele não é tanto firula, não é tanto visual, não é tanto pra ficar legal a jogada, mas mais pela praticidade dele mesmo, que ele pode ser, mano, usado, literal, o jogo inteiro, com qualquer boneco, de qualquer forma, tá ligado? Então usa ele bastante com o patch, pra tanto se movimentar livremente pelo mapa, quanto pra pegar cover, quando você precisa, fechou? Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo cremosíssimo do Patch Finder, espero ter ajudado você, caso você ainda não sabia como dar grapple, é bem basicão, pode parecer difícil no começo, mas depois que você pegar, depois que você aprender, né? Pegar as manhas com o boneco, você não vai precisar ficar olhando mais se o gancho alcança, se não alcança, como é que pula, como é que não pula, pra onde olha, pra onde não olha, no começo pode parecer difícil, mas depois de tanto fazer, você vai pegar a manha e vai virar algo automático pra você, fechou? Então é isso, beijo no coração pra vocês, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo, e fui! Tchau!